Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Olá amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. E hoje é com muita alegria e a gente até está rindo, né? Porque houve uma complicação que era um estudo para fazer às 8 da noite e eu cheguei às 3 da tarde. Estão já viram como é que é, né? E eu estou no Gepela, essa casa que eu entro tirando o chapéu porque são 118 anos de casa. E estamos aqui para conversar com o nosso querido Túlio, que é o irmão que preside essa casa, né? E ele vai nos contar um fato muito interessante. Bem-vindo, Túlio. Nós, assim, ao comemorarmos 118 anos, né? E a cada renovação de uma equipe que a gente finda e renova uma nova gestão de 3 anos. E dessa vez a gente, assim, teve o cuidado muito grande de formar novas lideranças da casa, né? Mas para isso, se chegar ao ponto de formar essas novas lideranças nos respectivos departamentos, a gente às vezes sofre muito ataque espiritual. Ué, Túlio, mas então na minha cabeça é assim, né? A casa tem 118 anos e é tudo molezinha, já está tudo pronto, estabilizado, não tem problema nenhum. É verdade isso? É, obviamente que não, Deus. Ao contrário, quanto maior a casa for, mais experiente ela vier a apresentar, mais desafio ela vai ter. E mais vigilância redobrada ela vai ter que tomar também. Porque a espiritualidade também, que não quer que a coisa propague, ela quer que acabe e ela vai continuar insistindo. Pode ter a certeza disso, entendeu? Então, olha que interessante, meus irmãos, e a gente sabe que nesse momento estamos sendo ouvidos por médiuns e por coordenadores, diretores de trabalho, diretores de casas espíritas. A gente tem tido esse retorno que as pessoas têm escutado e têm gostado. Por quê? A gente está falando de verdade. A gente não está falando uma teoria, nem a gente está vivendo assim num mundo de fantasia. A gente está falando de desafios. E eu acho muito interessante uma casa consolidada, porque é claro, gente, nenhuma casa vai ficar 118 anos de portas abertas se não tiver um propósito espiritual sério e uma proposta consolidada. Mas assim, e até nos surpreende um tanto, quando o Túlio fala dos desafios e os ataques próximo ao encerramento de Majestal e Eunice de Outre. E aí a gente pede esse relato não como forma de maledicência, como forma de exposição, mas como forma de aprendizado. Um aprendizado que todos nós, espíritas e médiuns, estamos carentes desse aprendizado. Vamos lá, Túlio. Mas também diante dos novos desafios que ela está diante para propagar a doutrina espírita, ela vem agora com mais dois novos departamentos. A gente está lançando agora o departamento do projeto de informática para a inclusão da terceira idade aqui nesta casa e que esse projeto já, ano passado, ele veio do campo experimental e esse ano ele está vindo o que está vindo agora, né? E ele tem toda uma projeção assim, não só a equipe que vai estar trabalhando, com a demanda de público que é terceira idade, porque a gente não pode esquecer disso, né? Que é uma casa centenária, então tem muitos idosos, né? Então a gente não pode ignorar isso, né? E a gente também agora tem um projeto também da cantina também, um projeto também do brechó também, que isso vem fortalecer a casa. E da parte doutrinária, então, ela tem a missão, botar no eixo bonitinho todo o contexto doutrinário, de seminário, treinamento, ela vai trabalhar no segundo semestre em cima de tudo isso. E aí você falou em ataque. Eu gostaria, Túlio, que a gente tivesse, assim, uma clareza como é esse ataque à casa espírita. É no material, é no relacionamento, como é que acontece esse ataque? É bom a gente entender sobre isso. Justamente, companheira deusa, ele vai, esse ataque, sabe? Em cima de que ponto? Ele vai em cima das nossas dificuldades, das nossas limitações, dos nossos, daqueles orgulhos que nós temos, daquelas vaidades que todos nós possuímos, daquele poder que, ora, a gente acha que é dono de tudo, dono das coisas. E dentro da casa espírita, todo mundo é voluntário, trabalhando para Jesus e servindo a Ele. Imagina se nós ganhássemos algum salário em cima disso, hein? E que na qual nós não ganhamos, hein? Então, ora, estamos na tarefa, estamos com o cargo e com o encargo. Ora, estamos sem o cargo, mas estamos com algum encargo. E essa, de qualquer forma, estamos servindo ao nosso irmão maior, que é Jesus. e propagando a doutrina espírita, que tem que dar diante agora. Em cima dessas inadvertências nossas, nesses nossos deslizes, a espiritualidade que não quer que a coisa se propague, né? Pode observar, são duas áreas, principalmente, são atacadas. Ou na área de infância e juventude, que é ali, que é o futuro da casa espírita, ou então vai lá no outro departamento, que é o de comunicação social espírita, onde faz o papel de fomentar todos os informes, doutrinários e atividades, que atividades que ocorrem, tanto internamente, quanto no movimento espírita. Então, eles atacam ali, vão logo, realmente, nos melindres. Aí, quando pega ali, é o nosso calo. E aí, a gente está vendo, né, Túlio, como é séria essa nossa questão. Primeiro, a questão da infância e da juventude, que é o setor que, se a gente não cuidar, míngua. Às vezes, a gente fala, e tem pessoas que ficam aborrecidas com isso mesmo, mas é uma constatação, o movimento espírita está mais ou menos idoso. A gente vai a algumas casas, né? Algumas casas, os companheiros da rádio sabem, você sabe tudo. E a gente observa uma fluência muito grande, quer dizer, os continuadores, os trabalhadores, que estão dando prosseguimento às atividades, já foram jovens, mas, hoje em dia, já são pessoas com mais idade. A gente não está desmerecendo a idade ou a experiência de alguém, mas a gente está falando da necessidade de investir na força de trabalho desse jovem que chega, dessa pessoa da meia-idade, esse 30, 40 anos, que é uma fase mais ou menos de estabilidade profissional. A questão da família já está mais ou menos resolvida. Seria essa mão de obra, esse trabalhador, que às vezes a gente vê faltando na casa espírita. E aí você falou no investimento, na infância e na juventude, que é a continuidade da casa. E é claro que é um setor que há de ser atacado por quê? Ele é atacado justamente porque, como bem falei, ele encontra essa sintonia nessas pessoas que estão ainda inadvertidas, são invigilantes, como todos nós também somos invigilantes, todas nós também somos. Mas, mesmo assim, diante de todas essas dificuldades que ocorreram aos 10 dias do dia 1º de junho, imaginemos nós, terminando uma gestão, ocorre esse ataque em Márcia, dentro da casa espírita. Eu falei, misericórdia, o que está acontecendo, Jesus? E se a gente não tem um controle emocional para lidar com isso e preparar o que está para vir, a gente desanima e pega a bolsa e vai embora. E aí você falou a palavra-chave, que é a desistência. Há mais ou menos, Túlio, uns dois anos atrás, eu tive uma questão de desdobramento muito interessante e ficou muito claro. Eu lembro que eu ia para um lugar, eu sabia que não era lugar de encarnado e era como se fosse assim. Eu colocasse do nariz para cima, olhando no chão, num piso, e eu olhava e havia uma reunião de espíritos trevosos. e eles colocavam a palavra desistência. Era a palavra de ordem. E num determinado momento, um me viu. E quando aquele irmão me viu, eu automaticamente, ele falou, olha ela ali, eu voltei para o corpo e acordei, mas ficou na imagem isso. Então, quando você vem falando para a gente nas questões da desistência, como essa proposta da espiritualidade inferior para que a casa não continue, né? A gente vê que o setor da evangelização é um setor muito rico, por quê? É um setor que agrada, né? É um setor profundamente bonito. Eu não sei se é porque a minha praia foi essa, né? Mas assim, é bonito, a casa fica enfeitada, não só enfeitada, a casa fica viva com a presença da criança, do jovem, as expressões da arte, as expressões do conhecimento e o socorro ao espírito e às famílias, que eu acho que é uma coisa muito interessante, né? Então, você veja só, né, Túlio, desarmonizando esse setor, porque quando você tira a criança, mexe com a criança, você não está mexendo só com a criança e com o jovem, você mexe com toda a família e quem sabe com toda uma coletividade, não é? E o outro setor é o da divulgação, porque a divulgação ela nos convida à fraternidade, né? Ela nos convida a aprendermos uns com os outros. Gostei muito quando você falou que a gente é voluntário e a gente está aprendendo e nenhum de nós é formado em palestra, nenhum de nós é formado em atendimento fraterno. A gente tem que aprender, tem que treinar, tem que estudar e tem que ser orientado sempre, não é? Então, você imagina só, quando você mexe com o setor de orientação e orientação do que é principal, porque a gente, na casa espírita, a gente trabalha com o espiritismo, não é? A gente, aí você falou muito interessante, se não tiver um equilíbrio emocional, a pessoa desiste e a proposta é essa. Porque se naquele momento quem está com o mínimo de equilíbrio de existir, a desordem vai imperar. E se a desordem imperar, a casa acaba, não é? Eu lembro de uma mensagem seríssima, Túlio, da nossa Elvira Gonçalves. Elvira Gonçalves foi uma das companheiras fundadoras lá do Leão Denis junto com o nosso Altivo. Pessoas, aquele primeiro grupo, e eu acho que de todas as casas, esses primeiros grupos de fundadores, eles têm que ser honrados com o nosso respeito, com o nosso carinho, porque eles não tinham os recursos que nós temos, nem materiais, nem de comunicação, de nada disso. E as casas foram erguidas à custa do sangue, né? Eu sei que aqui tem essa história. E ela deu uma mensagem, ela está no plano espiritual, ela falou assim, estão querendo apagar as luzes da casa espírita. Olha que coisa séria, não é? Deusa, e uma coisa bem interessante aqui pra gente pensar. Na década de 10, nesta casa espírita que não foi diferente, quem sofreu muito ataque fisicamente, espiritualmente, foi Vicente Moretti. Inclusive, porque ele era registrado como bruxo. Ele era proibido desenvolver atividade mediúnica nessa casa, porque tanto a polícia no envolvimento da igreja católica, acompanhava de pé bonitinho em cima dele lá, né? Mas hoje o ataque já é diferente. O ataque, ele às vezes vem pelo próprio espírita, que na qual as pessoas dizem ser espírita, porque um espírita não faz o ataque à própria, sua própria doutrina. não faz. Mas às vezes aquele espírita que se diz ser espírita, que ainda tem que estudar ainda muito, porque quando a gente estuda, a gente internaliza a mensagem, a gente não tem certo comportamento até na casa espírita, que você vê, isso não é papel de uma atitude espírita, gente? Não é. Mas às vezes você se decepciona, mas como você está vendo isso aí na casa espírita? Não é nem com ninguém, nem estranho não, que vem com um frequentador, é um trabalhador. trabalhador que ora se apresenta com um comportamento que acredita. Você quer conhecer o outro, né? Dá o poder e dá o dinheiro ao outro, né? E às vezes a gente, como a gente se surpreende com isso, as pessoas ainda entendem que o poder que foi dado de confiança a elas, né? É uma questão que foi só delegado. E oportunidade de trabalho. E questão de oportunidade. Ninguém está assinando carteira de ninguém porque a casa espírita não se assina a carteira por ser expositor, por ser coordenador, por ser dirigente, mas as pessoas ainda veem dessa forma, né? E quando por acaso não podem ser mais e é convidado o outro, isso cria todo um milíndre. Ah, por que que eu fui rejeitado, né? Por que fulano foi chamado e eu não fui? Falei, gente, você está servindo a quem? Seja o servidor, o mínimo possível, mas seja o servidor, né? E aí a gente vê quando o Emmanuel fala ser tu que serve. Por quê, né? No próprio filme Kardec, a gente está nessa gravação e esse filme está sendo uma alegria imensa da gente, a gente viu a senhorita Jafê, né? Fala assim, mas não foi nem colocado meu nome ali, né? E aí naquele momento, assim, ela foi só médium, só que essas companheiras, elas trabalharam enquanto médium e acabou, né? Agora, entre nós, tem situações muito sérias. Há uma lição de Emmanuel, eu não sei, Túlio, se é no pão nosso ou vinha de luz, é num dos dois, que o título é nos mesmos pratos e o dito bíblico é aquela parte de Jesus na última ceia, aquele que meter a mão comigo no mesmo prato e se haverá de me trair, né? E aí Emmanuel diz que a dificuldade, ela não virá do vizinho, ela virá de dentro da própria casa e a gente, às vezes, a gente não espera, porque a gente não espera isso, né? A gente não espera isso. Então, é um motivo de dor, é um motivo de dificuldade, porque a gente não espera o comportamento que vai atrapalhar o andamento da casa, porque atrapalha mesmo, né? Mas aí, a gente também tem a visão que a casa espírita não é uma conjuntura humana, ela é aquele local em que a espiritualidade, muitas vezes, até de forma sutil, porque nem sempre é extensiva, ela se manifesta, né? E eu gostaria de saber a sua percepção, como é que a espiritualidade usou para atiçar e como é que a espiritualidade interviu para harmonizar? Perfeito, né? Como da mesma forma tem aqueles assédios espirituais que ainda circulam dentro da casa espírita, né? Mas também a casa espírita também, ela também, ela é coordenada pelo mentor espiritual e pela equipe. Então, ela fica também atenta a tudo e a todos. E ela fica justamente permitindo que o corpo, por causa do livre-arbítrio, dos homens, mas também como ela percebe que aquilo ali não vai se proliferar porque não pode, porque o trabalho tem que adiante e aí, consequentemente, essas pessoas são afastadas naturalmente. Aí elas saem pelo melindre ou elas saem porque estão maduadas e elas não ficam. Elas não conseguem ficar. Às vezes, até por um tempo, né? É, aí elas se afastam porque o trabalho tem que adiante. E aí, nessa renovação, tem que adiante. Aí parece que, bom, então agora vamos continuar seguindo, né? Agora, mas também serve de lição. Qual é a lição que a gente aprende com isso? O trabalhar, sempre temos que estar trabalhando, mas ficar sempre na vigilância. A vigilância é algo que não pode ser descuidado porque se a gente se descuida, é ficar sempre cuidado nas relações das lideranças. nós na Casa Espírita ficamos muito atentos em trabalhar treinamento, trabalhar em reunião de diretoria, sobre quem estão servindo, conflitos em grupo, como trabalhar essas questões, porque cada grupo ali tem um subgrupo que lidera, tem as suas lideranças, né? Tem outras sublideranças dentro da Casa Espírita. Então, se essas lideranças não compreenderem e não marcharem como um todo, elas vão marchar contrário. aí vão se tratar do sentimento de oposição. E quando se coloca aquele sentimento como oposição, você pode observar, parece que elas lideram, elas têm um poder de persuasão, que aí começa a marcha contrária, daqui a pouco parece que um grupo está andando para trás. Falei, misericórdia, o que é isso? Aí daqui a pouco você começa a mexer com o negócio, tira aquela pessoa, coloca ela no lugar, tira, daqui a pouco parece que muda tudo. o grupo vai adiante. Falei, então é ali o contexto, é onde é justamente as cabeças. Mas essa semana que ocorreu nessas escolhas, Deusa, foi uma coisa tão interessante, eu estava muito preocupado, pedindo muito ao Romualdo, que me ajudasse a me dar o discernimento para que eu errasse menos na escolha. porque a princípio todos são voluntários. Você vai ver qual é o adjetivo para encontrar para aquela pessoa para aquela tarefa. São os que estão disponíveis. Exatamente, só isso. Os que estão disponíveis você vai ter que tentar escolher pela afinidade, pela sintonia, pelo gozo que ele tem de servir à casa, se a pessoa é dedicada, se a pessoa gosta de estudar, se ela tem habilidade de lidar na tarefa e com as relações interpessoais, porque às vezes a pessoa é um bom trabalhador, mas nas relações interpessoais ela tem um trilhão de dificuldades, vai ter problema em grupo essa pessoa. Ela vai liderar um departamento, uma coordenação, se ela tem dificuldades. Ela não consegue dividir, ela não soma, ela tem dificuldade em compartilhar, então é complicado. Então a gente começa a perceber essas pessoas e as duas últimas escolhas que nós fizemos aqui, foi tão interessante que eu sempre saia aqui por último da casa, às sextas-feiras ou sábado, e eu sempre vinha acompanhado e eu percebia, sempre tinha um freio me acompanhando. Eu não sei por que que eu trabalho em duas obras, tanto com o Fabião de Cristo e com o Romualdo, aí eu percebi, Túlio, atento a isso, de olho nisso, cuidado com isso, pensa bem, eu vi essas coisas, às vezes eu vi aqueles vultos, calma aí, para um pouquinho, pensa, amadurece, aí você conversa com um da diretoria, conversa com o outro, enfim, no dia primeiro de junho, até um, 24 horas antes, ainda estava uma indefinição, porque a pessoa que tinha sido escolhida, ela também sofreu um ataque também, porque ela, na verdade, quem almejava o momento dela, foi muito difícil e a gente teve que fazer a pessoa entender de quem ela estava servindo, quem ela estava colaborando, que ela não se permitisse que esse Melinda se instalasse nela, porque se isso acontecesse, seria o caos, né? Mas graças a Deus, no dia primeiro de junho, sabe Deus, eu foi... Belamente... Eu não tenho nem o que dizer, sabe? Foi assim, a gratidão na manifestação. Então, meus irmãos, eu acho que foi esse a grande, a gente está assim, nesse momento do programa, com muita emoção mesmo, né? Porque olha, quando ele fala Romualdo, é um dos diretores espirituais aqui da casa, né? É um bispo. E aí a gente começa a observar aqui na casa, e vocês são convidados a chegar aqui no Gepela, né? Na rua Silva Cardoso, aqui em Bangu, 673, Silva Cardoso, 673 aqui em Bangu, que existe o museu da casa, né? Assim, uma história da casa, uma sala que a gente sente a vibração. E hoje, quando eu cheguei aqui, eles falaram assim, José Jorge esteve aqui direto, porque ele foi um dos diretores da casa, né? Então, então ele trabalhou aqui na casa. Então, meus amigos, a gente está vendo o seguinte, casa espírita tem problemas? A casa, não, mas as pessoas sim. E o ataque vem no relacionamento. E quando o Túlio nos fala dessa possibilidade de reverter, mas foi revertido em quê? Foi através de dinheiro, foi através de presente, através de agrado? Não. Foi através da compreensão que a doutrina espírita dá, através da questão do retorno ao valor do trabalho, a quem serves, que é a questão da evangelização, e através da influência desses amigos espirituais generosos que, com certeza, gente, não nos ajudar seria não nos amar, como foi dito para Kardec, e que querem que a casa se mantenha de pé. Então, que esse depoimento que Túlio nos deu aqui no dia de hoje, com muita sinceridade, com muita alma, porque é muita verdade, e com pouco tempo é ocorrido, que ele sirva de estímulo para todos nós médios, para que não desistamos. A todos vocês, diretores, coordenadores de tarefa e de casa espírita, o ataque vem, com certeza, mas a ajuda, ela é inestimável. Que o Senhor Jesus abençoe a todos num dia de muita luz e de muita paz. Obrigada. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.